12 dias tudo! Eu queria fugir daqui, é impossível, eu não queria ver lágrimas, é difícil, meus exemplos de vitória, estão todos na esquina, de tempra, de golfe, vendendo cocaína, bem melhores que minha mãe no pé da sua, pedindo comida, um milagre pra Jesus, antes dos 12 eu vou estar com o oitão, matando alguém, sem compaixão, vou ver o futebol, Filho e a mulher, chorando no corpo, vou dar risada, vou dar mais uns 4 no morto, eu vou brincar de assassino, descarregando 38, legal a cara explodindo, e hoje é dia das crianças, e quem vê sangue não tem motivo pra sorrir, não existe presente na caixa com fita, só moleque morrendo na mesa de cirurgia. Hoje é dia das crianças, e quem vê sangue não tem motivo pra sorrir, não existe presente na caixa com fita, só moleque morrendo na mesa de cirurgia. Hoje é dia das crianças, e quem vê sangue não tem motivo pra sorrir, não existe presente na caixa com fita, só moleque morrendo na mesa de cirurgia. Eu vou mostrar minha pureza, eu vou matar o cusão, por uma carteira, feliz dia das crianças, é 12 de outubro, foi um brinquedo em cima do meu túmulo, quem brinca com revólver não conhece alegria, e não tem dia das crianças na periferia. Hoje é dia das crianças, e quem vê sangue não tem motivo pra sorrir, não existe presente na caixa com fita, só moleque morrendo na mesa de cirurgia. Hoje é dia das crianças, e quem vê sangue não tem motivo pra sorrir, não existe presente na caixa com fita, só moleque morrendo na mesa de cirurgia. E depois querem formatura e alegria, mas que se foda se eu tô com meningite e pneumonia, o Brasil não me respeita, quer me ver morrer, quer um preso a mais. Pra não ter um carrinho, danone, ou trafico, uma droga, ou morro de fome se eu não meter uma faca nas suas costas, a minha chance é 100% de acabar nessa bosta. Pra não ter um brinquedo, só com latrocínio, e se não for jogador, de futebol vou ser bandido, queria ter um videogame, como eu queria, mas não tem dia das crianças na periferia. Hoje é dia das crianças, e quem vê sangue não tem motivo pra sorrir, não existe presente na caixa com fita, nem dia das crianças na periferia. Hoje é dia das crianças, e quem vê sangue não tem motivo pra sorrir, não existe presente na caixa com fita, nem dia das crianças na periferia.